A defesa do consumidor. Procon fiscaliza cumprimento da nova lei de comercialização de automóveis em revendas de Porto Alegre. Atendimento precário. Greve dos municipários prejudica o funcionamento de escolas e unidades de saúde na capital. E mudanças nos postos de saúde de Cachoeirinha causam surpresa aos moradores. Processo na pilha. Em campanha salarial, servidores da Justiça Gaúcha paralisam atividades por 48 horas. Bela América. As comemorações dos 140 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Entre em vigor, na próxima semana, a lei que torna mais transparente a comercialização de veículos novos e usados. A partir de agora, as revendedoras terão que disponibilizar informações sobre o valor dos impostos e a situação dos automóveis. Em Porto Alegre, o Procon está atento ao cumprimento da legislação. A lei reforça o que o Código do Consumidor já estabelece. O Procon de Porto Alegre informou aos sindicatos do setor sobre as mudanças. Nós fizemos esse trabalho de informação, tanto ao sindicato que congrega as concessionárias de veículos novos, quanto ao sindicato que congrega os revendedores de carros usados, para que eles divulguem essa informação aos seus associados. E também o Procon, nesse papel de informação ao consumidor, está dando ciência ao cidadão de Porto Alegre, que a partir de segunda-feira ele pode começar a cobrar esse direito também desses lojistas, desses fornecedores. Seja para um veículo novo ou seminovo, o vendedor deve deixar claro para o consumidor sobre o valor das taxas inerentes à compra. Se o veículo for novo, deve esclarecer sobre IPVA, taxa de transferência e despachante, por exemplo. Se for seminovo, deve informar problemas com a documentação ou registro de multa ou furto. Conforme o sindicato dos concessionários e distribuidores de veículos, as normas já estão sendo aplicadas. Recebe todos os esclarecimentos previstos na nova lei. O que vai acontecer a partir daqui para frente é o formalismo da questão. Porque ele, quando ele sai da concessionária, ele já sai com o documento do carro adquirido no nome dele, quer dizer, o carro completamente desembaraçado. Se a lei não for cumprida, a orientação é procurar o Procon. Moradores de Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre, denunciam falta de professores, fechamento de escolas e de postos de saúde. A Prefeitura afirma que está reestruturando a prestação desses serviços. Há três anos. Dona Terezinha vai ter que caminhar mais para ser atendida no posto de saúde. Desde o início da semana, a unidade básica que ficava no bairro Vila City, do lado da casa dela, fechou. Vai ser muita dificuldade, muito problema, porque eu tenho muita deformidade nos pés para caminhar até a Coab, para a locomoção. Dá mais de um quilômetro. Dá mais de um quilômetro de distância. Como ela, inúmeras outras pessoas tiveram seus atendimentos transferidos para a unidade básica de saúde do bairro Coab. O local costumava atender cerca de 430 pessoas por mês. Dona Eva, que mora quase do lado da unidade desativada, também reclama da mudança. Só vão começar a agenda dos pacientes da Vila City a partir do dia 1º de junho. Agendar, mas tem que chegar 4 horas da manhã lá. Então, acho assim, um descaso com a gente, porque a gente está doente. Se a gente procura atendimento, é porque a gente está doente, a gente está precisando. Se a senhora precisar de atendimento, faz o que agora? Vou ter que ir para uma emergência de um hospital. Ficar lá, tipo, umas 10 horas lá, como ficou a minha vizinha ontem. Segundo este vereador, a prefeitura não teria consultado a comunidade sobre o assunto. Não tem alegação. Simplesmente dizem que vão readequar o posto e ter a colocação de um posto odontológico aqui, que nós não somos contra. Nós achamos que tem que ter também esse atendimento à comunidade. Mas há possibilidade de ampliação desse espaço do posto aqui, que tem mais de 30 anos. Esse posto aqui se confunde com a história da comunidade. Deveria ter uma ampliação e permanecer o posto da maneira que estava anteriormente. Mas as mudanças não foram apenas na saúde. A prefeitura também vai transformar esta escola na Vila Eunice de ensino fundamental para infantil. Um grupo de mães está descontente com o futuro da instituição e preparou um abaixo-assinado para entregar ao prefeito. Se nós fecharmos essa escola ou se transformar ela em escola infantil, nós não vamos ter essa escola de primeiro ao quinto ano aqui desse lado da Vila e Flores da Cunha. Essa é a nossa maior reivindicação. É que o município, que o nosso prefeito, que a nossa secretária da educação, seja a nosso favor, que pense um pouco mais, que nos ajude, porque a gente está tentando ajudar a comunidade. Não é só a escola, é a comunidade em todo. O prefeito de Cachoeirinha lembrou que a alteração vai aumentar o número de vagas destinadas ao ensino infantil, que figura hoje entre as principais carências da educação. Já sobre as readequações na saúde, ainda garantiu que as mudanças envolvendo as comunidades do Vila City e Coab vão representar uma melhora significativa no atendimento à população. Toda mudança de atitude, de cultura e de hábito que nós temos, isso impacta num primeiro momento. Se nós vamos abrir discussões em todos os assuntos que nós temos que fazer como gestão, eu acho que perdemos muito em discussões. O futuro centro odontológico de Vila City, o segundo na cidade, deve realizar até 670 atendimentos mensais. O novo centro começa a atender em até 45 dias. Calçadas irregulares, buracos, passagens obstruídas. São muitos os obstáculos que os pedestres encontram nas ruas. Isso sem falar no risco de acidentes. O desafio é grande. E, para resolver o problema, é importante conscientização. Na calçada, um buraco ou um desnível no meio do caminho são premissas para um acidente. Muito desnível, tem bastante. Inclusive, a semana passada, eu caminhando aqui, quase virei meu pé. Aqui, um caminhão deixou a laje solta. Quem mandou consertar a calçada? É o próprio dono do prédio aí que está fazendo. O mercado é do mesmo dono do prédio. Está correto. Pela lei municipal, a calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel e deve garantir o trânsito dos pedestres. Mas é só andar pela cidade para encontrar problemas. Caçamba de entulho não pode ficar sobre a calçada. Também são proibidos os fradinhos, os postes de concreto que impedem estacionamento, como estes em várias ruas do entorno do Estádio Olímpico e que estão por toda a cidade. Nos dias de jogo, estacionava em cima das calçadas também, né? Muito. O fradinho é um obstáculo que se coloca na calçada. Ele era permitido hoje, não é permitido mais, exceto em algumas situações. Ele tem que ser analisado pela IPTC e aí depois ser autorizado pela SMOV. Aquele fradinho que está no meio do passeio, ele não é permitido. Isso aí atinge completamente a questão da acessibilidade. Outra irregularidade bastante comum é utilizar a calçada como uma extensão do canteiro de obras. Aqui, por exemplo, eles não só espalharam a areia pelo passeio público, como afastaram o container da coleta seletiva praticamente para o meio da rua. Para passar, é preciso desviar pela rua, entre os carros estacionados. Além disso, a cada chuva, a areia escorre e entope o bueiro. Vai toda a água para dentro do bueiro, tranca o bueiro, né? E acaba entrando, tendo infiltração lá no nosso subsolo. Isso acontece quando? A cada chuva, como é que é? Cada vez que chove, que tem areia aqui, leva tudo lá. A denúncia deve ser feita pelo fone 156, inclusive nos casos de equipamentos públicos sobre a calçada, como este bueiro com a tampa quebrada. O próprio 156 direciona ou para esmove ou para esmurbe, que a esmurbe é responsável pela fiscalização da obra. E aí se faz a visita e se constata se realmente está obstruindo o passeio. Ou com lixo, ou com caliça, ou com material da própria obra, essa obra vai ser notificada. O programa Calçada Certa da Prefeitura de Porto Alegre notificou só neste ano 5 mil pessoas para reparos ou até a reconstrução do passeio em frente à casa. Os novos projetos só são liberados com calçadas que contemplem a acessibilidade, com rampas para cadeirantes e piso tátil para deficientes visuais. E a gente vai ver agora a história da concretização de um sonho. Alunos da quinta série da Escola Pan-Americana de Porto Alegre realizaram um projeto de combate ao desperdício de alimentos e à fome. A origem da ideia? Dar destino correto às sobras da merenda. Hoje, com a ajuda de pais e professores, eles promoveram um jantar na Escola de Educação Infantil Boa Vista, no bairro Alto Petrópolis, na capital. A instituição atende a 77 crianças com idades entre 4 meses e 6 anos em situação de vulnerabilidade social. O projeto é pioneiro no Brasil. Um belo gesto. Esta quarta-feira foi um dia marcado por greves e protestos. Os municipários de Porto Alegre, em greve, liberaram no fim da tarde o acesso ao prédio administrativo da Prefeitura. A entrada estava bloqueada desde o início da manhã. O Executivo informou que o protesto pode atrasar o pagamento dos servidores e anunciou o corte no ponto dos grevistas. No primeiro dia, a paralisação dos funcionários prejudicou o funcionamento de escolas e de postos de saúde, que tiveram atendimento restrito. Mas os serviços essenciais foram mantidos. No posto de saúde modelo, o atendimento é parcial. O setor de vacinas para crianças acima de 9 anos e para adultos estava funcionando. O senhor veio fazer vacina? Exatamente. Conseguiu fazer? Consegui fazer. Estava tudo normal o serviço? Tudo normal, muito bem atendido. Mas vacinas para crianças que exigem profissional especializado não estão sendo aplicadas. Por causa da greve dos municipários. Aí só a próxima semana. No HPS, parte dos servidores aderiram à greve, mas o atendimento foi mantido. O servidor aqui está fazendo greve mesmo. Não está batendo ponto a adesão à greve. É gradual, acredita-se que vai aumentar. Essa escola no bairro Santana está aberta, mas sem aulas. Segundo o comando de greve, 90% das escolas municipais estão na mesma situação. Na avaliação do SIMPA, o sindicato dos servidores municipais, dos 18 mil funcionários, cerca de 70% aderiram à greve. Para voltar ao trabalho, os servidores querem que a prefeitura faça alterações no projeto de lei do chamado efeito cascata. Nós sabemos que os técnicos da prefeitura já têm uma proposta elaborada que vem ao encontro das nossas reivindicações. São técnicos, colegas nossos. Portanto, só falta o prefeito decidir se ele quer voltar à tranquilidade na cidade e garantir os serviços públicos ou se ele quer o enfrentamento com a categoria. No final da manhã, os municipários ocuparam a rua ao lado da prefeitura. Em entrevista coletiva, o vice-prefeito condenou o ato. O governo tem toda a disposição, toda a disposição. Pode ser agora, pode ser daqui a 10 minutos agora. Por favor, nós precisamos desobstruir o prédio para que a população e os servidores que queiram trabalhar adentrem ao prédio. Os municipários têm a Assembleia Geral na sexta-feira, às 14 horas. E segue o impasse do pagamento do dissídio dos servidores de Novo Hamburgo. A greve continua, mas um pedido para que o reajuste não seja parcelado foi encaminhado com regime de urgência à Câmara de Vereadores. A greve já dura 22 dias. Servidores e professores tomaram todos os andares da prefeitura em resposta à falta de diálogo do prefeito Luiz Lauerman e do secretário de Educação Alberto Carabajal. Segundo o sindicato, das 85 escolas do município, apenas quatro estão abertas. As principais reivindicações são melhorias estruturais nas escolas e o parcelamento do dissídio, fixado em 8,41% em duas parcelas. Os professores afirmam que esse ato é ilegal. A greve continua por tempo indeterminado, até que o executivo reconheça a ilegalidade do parcelamento do dissídio. E nós não vamos negociar isso, a gente quer avançar na negociação. As atividades foram paralisadas no dia 29 de abril. De lá para cá, caminhadas e protestos por alguns pontos de Novo Hamburgo se tornaram rotina. São movimentos que buscam a reposição, a gente não tem nenhuma oposição em relação ao mundo. Pelo contrário, temos tido um diálogo elevado em relação ao que construímos juntos até agora. Evidentemente que isso não significa necessariamente que a gente consiga achar um ponto de equilíbrio entre a nossa proposta e o que os servidores estão buscando, porque não se trata apenas de vontade de fazer. O pedido dos professores sobre a proibição do parcelamento do dissídio foi enviado para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Os vereadores prometeram analisar o caso em regime de urgência. Já nos colocamos à disposição para qualquer momento, qualquer hora, fazermos uma reunião para avaliar o projeto, para que não se perca tempo. Então, agora aguardamos esse retorno do Executivo. Quando chegar aqui, imediatamente vai para a comissão, para que a gente possa botar em votação o mais rápido possível e reestabelecer a normalidade dos serviços públicos na cidade. E no Judiciário Gaúcho, os servidores iniciaram uma paralisação de 48 horas. O protesto segue até o fim da tarde de amanhã e integra a campanha salarial da categoria. Entre as reivindicações estão a redução da jornada de trabalho e a definição do plano de carreira. O atendimento a casos urgentes foi mantido, assim como 30% das atividades. Hoje, a mobilização ocorreu em frente ao prédio do Fórum Central 2, de Porto Alegre. A categoria pede 15% de reposição salarial, entre outros benefícios, e critica os auxílios alimentação e moradia recém-aprovados para juízes e promotores. Os funcionários são contrários ao projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa que extingue cargos e prevê reajustes somente para cargos em comissão. O auxílio-moradia, hoje, já pago, já ultrapassa os 46.850 mil. 46.850 mil. Ou seja, se nós não pagássemos auxílio-moradia para magistrados e membros do Ministério Público e alguns integrantes do Tribunal de Contas do Estado, nós teríamos, ao fim e ao cabo, quase mais outros 50 milhões para dirimir um pouco, amenizar um pouco as dívidas do Estado. Então, isso é uma pauta de toda a sociedade. Para o Tribunal de Justiça, a única forma de resolver o impasse é o diálogo. A administração pública é feita a partir da lei, não a partir da vontade do administrador. Nós temos uma série de despesas que são engessadas, das quais nós não podemos nos afastar. Eu espero que o bom senso prevaleça e que se consiga avançar pelo diálogo. Não há outra maneira. Se for o conflito, será muito ruim para todos. Conforme o TJ, todos os funcionários que aderiram à paralisação terão ponto cortado. E uma notícia nada boa para os amantes de literatura. A Jornada Nacional de Passo Fundo, que este ano iria ocorrer entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro, foi cancelada. O motivo? A falta de patrocínio. O anúncio foi feito pela Universidade de Passo Fundo, que organiza o evento. A justificativa foi o corte de gastos em função da crise econômica. Segundo a instituição, com as incertezas do mercado, a realização da festa literária se tornou inviável. O encontro estava orçado em 3 milhões e meio de reais. Um dos mais tradicionais eventos literários do Brasil, a jornada foi realizada pela primeira vez em 1981 e colocou Passo Fundo, na região norte do estado, no mapa dos grandes acontecimentos culturais do país. Exatamente 140 anos, os primeiros imigrantes italianos chegaram ao Rio Grande do Sul. Os pioneiros vieram do Vêneto, região no norte da Itália. Hoje vivem, aqui no estado, 3 milhões de descendentes italianos, principalmente na Serra Gaúcha. Um local onde os imigrantes encontraram terra fértil para cultivar o alimento que era escasso na Europa no final do século XIX. Os italianos começaram a emigrar para o Rio Grande do Sul a partir de 1875. Pouco mais de 10 anos antes, a unificação da Itália havia forçado uma mudança socioeconômica que afetara principalmente a região norte do país. Com a crise na propriedade de terras, a fome atingia milhões de italianos. As perspectivas de sobrevivência no Brasil, um enorme país a ser explorado, fez com que 28 milhões cruzassem o Atlântico em busca de oportunidades. Ao mesmo tempo, o estado gaúcho se abria para receber imigrantes. O endereço? A Serra Gaúcha, com as colônias Conde Deu e Dona Isabel, que se tornaram as cidades de Bento Gonçalves e Garibaldi hoje. Ali, se expandiram plantando trigo e milho e, principalmente, cultivando uvas. Atualmente, a serra produz cerca de 80% do vinho brasileiro. Uma das vinícolas da região foi a maior exportadora de vinhos do Brasil no ano passado, faturando quase 3 milhões de dólares. E para celebrar a história dessa imigração, um espetáculo reuniu centenas de pessoas no auditório Dante Barone na Assembleia Legislativa. Grupos de dança aqui do Rio Grande do Sul e da Itália emocionaram o público. Roupas típicas, dança e muita música. Uma legítima festa italiana. Toda essa tradição pode ser conferida no palco. A música ficou por conta do coral da Associação Beneficente e de Assistência Educacional do Rio Grande do Sul, que cantou músicas italianas e brasileiras. E a dança típica foi apresentada por um grupo de artistas que veio da Itália especialmente para participar do evento. Estou muito contente de estar aqui para comemorar os 140 anos da imigração italiana para o Brasil, porque nós fazemos parte dessa história. E nós sabemos que se nós não nos importarmos com o passado e com o presente, não haverá futuro. Na plateia do auditório Dante Barone, muitos descendentes de italianos e apreciadores dessa cultura tão importante para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Essa valorização dessa história, porque essa colonização teve uma história. Os italianos chegaram depois, pegaram as piores terras e fizermos os melhores negócios. Isso não tem preço. Isso nos orgulha muito. Os italianos são conhecidos pela história de trabalho, disciplina, empreendedorismo e também pela boa comida. É, isso é inegável. E a culinária italiana é quase uma unanimidade. A equipe da UxTV de Caxias do Sul foi até um pequeno município da Serra para nos mostrar a história e curiosidades de um dos pratos mais típicos. Nós estamos em Antônio Prado, um município com aproximadamente 14 mil habitantes, distante 50 quilômetros de Caxias do Sul. Uma cidade que contém, conhecida nacionalmente pelo seu patrimônio tombado, que é o primeiro núcleo de minoria tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que representa a cultura da imigração italiana. Acredito que os pradenses sejam um povo muito acolhedor, que cultiva ainda a sua história, que além do seu patrimônio material, tem muito forte a presença do artesanato e da culinária. Como disse a Paula, do IFAM, Antônio Prado não é só rico em arquitetura e artesanato. Possui a culinária, a gastronomia, que é muito rica. Então a pastifício, na verdade, ela começou como Capelete Julián. Por que Capelete? Porque no começo nós só fizemos Capelete. O Capelete, o nome já é sugestivo, Capel, Chapéu Pequeno. O Aionline, ele tem uma origem lá atrás, na Itália, onde alguém olhou no buraco da fechadura, viu o umbigo de uma bela mulher e aí determinou o nome que fosse Aionline. Isso lá na antiguidade. E no decorrer da evolução dos tempos ali, foi sendo diferenciado a questão do Aionline, porque ele é feito à mão, com um cuidado, onde tem que ser uma massa fina. E o Capelete, ele tem já uma característica levada para o lado industrial. Eu sempre fiz Capelete em casa. Eu fazia e eu achava, e eles também, muito gostoso o recheio. Era um modelo, que a invenção foi a máquina do meu pai, o fundador da empresa, lá em 92. E depois, com a demanda que foi surgindo, o incentivo de outras empresas, foi investido em importar a máquina italiana que fizesse o Capelete. Ele representa um pouquinho de história, um pouquinho de família. Ele representa a emoção de estar se dedicando a isso aí, porque, como a gente faz, aquela coisa passada, é passada de pai para filho, é italiano, não tem como perder. Capelete, eu gosto muito do Capelete, nós todos gostamos. É uma alimentação muito boa. A nossa origem está aqui no Capelete original, né? Esse foi o produto que deu origem à empresa. E depois, no passar do tempo, já a partir de 2014, o Capelete tradicional. E aí, para incrementar, entrou até a louça do casamento da dona Olga, né? Nessa época de inverno aqui, o bom gringo não deixa de fazer sua refeição sem tomar uma sopa de Capelete. E nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite, com novas informações. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite para você. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti